O Bom Dia estreia hoje uma nova coluna, é a arte de educar, com o psicólogo e educador Marcos Meier, que vai estar frequentemente aqui conosco. E o nosso primeiro tema é polêmico, é a Mãe Tigre, um método defendido por uma educadora, uma professora chinesa. Ela afirma que os pais devem ser extremamente rigorosos com os filhos. Bom dia, Marcos. Bom dia. Grande prazer estar com você aqui. Prazer meu. Explica um pouco melhor pra gente o que é essa tese, vamos dizer assim, defendida por essa chinesa. A Mãe Tigre é uma profissional, uma professora de direito, que acabou escrevendo um livro sobre a própria experiência de educação que ela teve. Então ela foi criada por pais chineses, e sob princípios extremamente rígidos. Então quando ela errava alguma coisa, era xingada de lixo, sua vagabunda, e coisas nesse nível. E aí ela achou que esses princípios seriam muito bons se ela utilizasse com as filhas dela. E acabou utilizando então com as filhas também. Então rigor excessivo, uma cobrança altíssima. Só pra vocês terem uma ideia, se as filhas tirassem nota menor do que 9, já vinha bronca. E em matemática elas precisavam estar dois anos à frente dos colegas de turma. Isso gera um nível de competição com as crianças extremamente grande e totalmente desnecessário. E aí ao errar ou cometer qualquer tipo de erro, aí perde privilégios, ganha broncas excessivas, xingamentos, humilhação. E um dos princípios dela é nunca elogie seu filho em público. É um exagero muito grande e infelizmente vai ter consequências gravíssimas se os pais brasileiros acabarem adotando esses princípios. Ela compensou na própria vida dela todos esses princípios com um nível muito grande de intimidade com as filhas. Que as filhas agora a defendem publicamente lá nos Estados Unidos. Mas por causa dessa cumplicidade, por causa dessa integração. Para nós pais brasileiros que não temos tempo de criar filho, se a gente começar a utilizar esses princípios, vai dar um problema gravíssimo na personalidade de nossos filhos. Intimidade ou medo, não é professor? Porque o filho acaba tendo medo de você e te responde exatamente o que você quer. Exatamente. Então assim, as meninas estão indo na imprensa e defendendo a mãe. Agora, o que está levando elas a fazerem isso pode até realmente ser o medo. Mas no geral, tem que se tomar um cuidado muito grande para não entrar nessa do excessivo, excessiva cobrança. É claro que nós brasileiros aqui, a gente deixa muita coisa, a gente não pega no pé. Só para a gente poder perceber a gravidade nossa, os professores em geral reclamam que os alunos não estão fazendo lição de casa. E é verdade. 10% fazem lição de casa. O que está acontecendo com os outros? Cadê os pais? Não estão nem aí. Ah, lição de casa é a escola que se vira, é a escola que faz. E aí o professor, para fazer uma cobrança, não consegue porque não tem meios de cobrar. E aí nós temos um problema grave que nossos alunos não são esforçados, a dedicação é muito pequena, a persistência é nula. Por quê? Simplesmente não há cobrança. Então, é claro que nós também estamos em um outro extremo, aqui também tem que tomar cuidado. Tem que haver um equilíbrio nessa situação, porque quando essa professora, que é chinesa e mora nos Estados Unidos, ela alega que faz tudo isso com as filhas para elas terem sucesso no futuro, serem profissionais que ganhem bastante dinheiro, enfim, se é essa a ideia de sucesso que ela tem. Sim, mas um dos fatores de educação é você ensinar o teu filho, enfim, a criança que convive com você, que é importante lidar com o fracasso também, porque isso faz parte da vida. Exatamente. O que a gente vai fazer quando fracassar? Se a gente desistir de viver, é uma besteira enorme, né? Agora, quando a educação é nesse nível de exigência, o fracasso nunca é aceito e quando acontece o fracasso, a criança acaba sendo humilhada, isso gera uma dificuldade da criança de desenvolver personalidade. E aí nós temos um problema seríssimo emocional depois. As pessoas, quando se tornarem adultos, vão ter medo de tomar iniciativa, medo do novo, dificuldade de adaptação em novos ambientes, uma série de problemas emocionais. Por quê? Porque tem medo de errar. E tem medo de errar promovido justamente pela mãe, que é excessivamente cobradora nesse sentido de performance. Agora, falando da nossa realidade, do outro lado, da mãe que permite que o filho escolha a roupa, escolha a comida todos os dias, isso também é muito complicado, né? É complicado demais, né? Tem criança de 3, 4 anos decidindo o que roupa usar e decidindo o que vai comer. Tem criança de 4 anos dizendo assim, eu não gosto disso, não vou comer. E aí a mãe, ah, tadinha, ele não come nenhuma salada, nenhum legume, é porque ele não gosta. Tá? Ué, mas a mãe tá exigindo alguma coisa, ela cobra um pouco mais? Não. Ela deixa por conta da criança. E criança nessa idade não tem absolutamente nenhuma condição de decidir o que é melhor pra ela comer. Então tem que tomar um pouco mais as rédeas e tem que fazer as crianças se alimentarem melhor. Obviamente que a gente pode fazer uma opção pras crianças, né? Pô, tem tomate, tem abobrinha, tem salada disso, salada daquilo, tem repolho. Qual delas você vai comer? Agora, dizer, eu não gosto de nada disso, aí não. Então você tem que começar a negociar um pouco com a criança. Tá bom, você pode deixar um de lado, mas o outro você vai comer. Então deixa aí o qual que você vai deixar de lado. Aí a gente começa a negociar, aí dá certo. Agora, cair nessa armadilha da criança, eu não gosto de nada disso, não vou comer, aí prejudica a saúde da criança. Isso nós não podemos admitir. E a gente acaba observando que de geração a geração, às vezes precisando da educação, né? Eu tive a felicidade de saber de um professor meu, né? De muitos anos atrás, que comentou o seguinte recentemente com outro colega meu, disse o seguinte, falou, olha, na época de vocês, os pais de vocês nos esperavam na porta da escola pra saber por que vocês não estavam indo bem. Hoje o pai muitas vezes espera o professor sair da escola, que é pra brigar, porque tá dando nota baixa, Como assim, meu filho tá com nota baixa? Ah, de certa forma, a inversão do que você tinha alguns anos atrás. É, exatamente. Antigamente, quando o aluno levava uma bronca do professor, levava outra bronca em casa. O que que você fez que levou a bronca do professor? E aí ele tinha que se explicar pro pai. Hoje, leva uma bronca do professor, o pai vem na escola dizer pro diretor que o professor humilhou o filho publicamente. Pô, tava vagabundeando em sala de aula, tem mais, é que levar uma bronca. Agora, os professores estão com medo de dar bronca, porque depois vai ter problema com o pai lá na escola. E isso gera o quê? Gera um bando de criança e adolescente aí que não quer nada com nada. E é nós que vamos ser prejudicados como país, porque temos adolescentes não sérios. Aí mais um tema pra gente tratar na nossa nova coluna Arte de Educar, que é o respeito com o professor, né, Marcos? Com certeza, é um bom tema. Obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia.